Os encontros serão ministrados pelo contador João Roberto Domingos Pinto. A presidente da CICS explica os pontos que serão abordados nos dois dias do curso na sede da entidade. Como nós temos muitas mudanças diariamente, nós como profissionais a gente procura sempre ler e estudar. Mas agora que estamos no encerramento do balanço, a gente sempre promove um curso para encerramento em virtude que depois de encerrado o balanço o diário já foi transcrito e para quem tem o SPED contábil, o diário é enviado à Receita Federal. Aí vem a pergunta, dá para mudar? Até dá. Mas sempre que a gente for retificar alguma coisa, isso não soa muito bem. Então a melhor maneira é fazer corretamente. Para fazê-lo, é sempre bom dar uma recapitulada na matéria em virtude de grandes mudanças. Tanto nos aspectos contábeis como tributários. Então, assim, aspectos contábeis, o que mudou? Só em termos de micro e pequena empresa, nós temos uma resolução que é a 1255, que é do Conselho Federal de Contabilidade, onde ela possui 190 páginas. Este é um exemplo. Então, diariamente tem várias mudanças em termos contábeis. Termos contábeis, que é a apresentação do balanço ativo e passivo, isso tem reflexos comerciais e profissionais. Então, por isso que o nosso curso é para reciclagem, para verificar estas mudanças. E quanto aos aspectos tributários, também sempre há mudanças. Um exemplo é a depreciação, que já mudou no ano passado e tinha muita coisa dúbia, que a gente não sabia. Agora vieram mais esclarecimentos e um dos nossos propósitos, só estou citando um exemplo, mas como esse tem outros exemplos. Exemplo também o leasing, que hoje em dia é uma empresa que tem leasing. Geralmente a gente não lança mais como despesa, a gente tem que imobilizá-la. Mas tem todo um outro trabalho onde a gente vai fazer. É isso que o instrutor vai esclarecer. Nádia comenta o programa que será apresentado no curso. Terça e quarta, começa às 19h e vai até às 22h30. Então, ele vai falar assim do momento da opção, das depreciações, como eu falei, e também dos pagamentos, juros sobre capital próprio, incentivos fiscais, quando eu posso abatê-los, quem pode abatê-los, também como eu vou preencher o LALUR, o que eu posso adicionar e o que eu posso excluir. Então, é realmente para encerramento de balanço. E também, neste momento, ele vai falar da PERDECOMP. O que é a PERDECOMP? É o pedido de compensação de tributos federais. Exemplo, com crédito de PIS e COFINS, pagamentos indivíduos a maiores. E principalmente no crédito do PIS e COFINS, houve uma mudança agora nos últimos dias, e ele vai, digamos, dar as coordenadas também. Que nós sabemos que qualquer compensação que a gente faz em termos de receita federal, se não estiver de acordo, mais tarde, vem as cartinhas cobrando as diferenças. Então, estas são as nossas preocupações para os empresários, para com os empresários. Por isso que nós, digamos assim, realizamos este curso, convidamos os profissionais da área, principalmente os contadores. Se tiver algum advogado que quer participar ou empresário, a gente não se opõe. A gente recebe com muito carinho, né? Mesmo sendo época de férias, o curso está tendo bastante procura. Porque todos nós queremos férias e vamos de férias, mas alguém tem que fazer o trabalho. Então, há um revezamento de pessoas, onde os que não estão de férias participam. E eu conheço pessoas que vão de férias, vão retardar as férias dois dias para poder participar do curso, e depois, dia 21, vão de férias. Aí, nesse meio tempo, o pessoal que fica, digamos, no escritório, na empresa, já ficam trabalhando. Então, o pessoal que fica, digamos, no escritório, na empresa, já ficam trabalhando.